Nós estamos aqui hoje testando meu primeiro arpão Primeira vez que eu fiz um arpão Olha o tanto de ferramenta que tem aqui no chão Galera, que eu utilizei para fazer esse arpão Até baigontinha para espantar os mosquitos que estão me atazanando aqui Então sobrou resto de ferramenta por tudo quanto é lado Daqui a pouco a gente vai juntar as ferramentas Mas a curiosidade não deixa que a gente precisa testar o arpão Então veja só galera O gatilho do arpão Segurado com prego aqui Batido para o outro lado para não sair Bem aqui, um ferro que está travado de um lado ao outro Que é para segurar a flecha armada A flecha eu já fiz uma ponta, mas não fiz gancho ainda Mas acho que vou fazer Então a flecha vai travar Essa morsa aqui da flecha vai travar nesse ferrinho aqui O arpão foi feito com liga mesmo de baladeira Borracha de baladeira Por enquanto eu botei com pouca pressão Depois eu vou testando se for necessariamente a pressão O cano Cano de bomba de dar veneno em roça Um ferro atravessado de um lado para outro para poder fazer É o amarração, amarração das borrachas de baladeira Beleza A coronha de caibro O cano fixado com dois arames Finalizado aqui por baixo Beleza Está aqui o nosso primeiro arpão Aqui tem um ferro Esse ferro eu lixei ele Para ele dar sustentabilidade Nesse gancho aqui do arpão Onde ele vai ficar fixado no arpão Vamos fazer Vamos armar o arpão Aí você está me perguntando E como é que vai ser o disparo Galera O disparo vai ser o seguinte O gatilho vai ficar para frente E ele é sinuoso Quando eu apertar aqui no gatilho Quando eu apertar o gatilho O gatilho vai levantar a flecha E a flecha vai sair da trava Que você viu aqui a trava Então a flecha vai sair da trava Quando eu levantar ele vai sair da trava Beleza Beleza Então vamos lá Vamos armar Aí a gente fica com medo de soltar Mas não Pode ter confiança Então ele está travado aqui Travado aqui E quem destrava é o gatilho O gatilho Quando eu apertar o gatilho vai destravar Vamos Tentar acertar um alvo Como é meu primeiro tiro Eu vou botar só 1,5m de distância Viu Levem a mão não Vamos lá Atenção É uma traíra né Ó E aí galera O que é que acharam Que fosse um peixe Ó o gato pensou que era peixe Foi atrás Então galera Você dê um like aí no meu canal Aí se inscreva Manda para um colega Que a galera vai gostar de fabricar pão assim Viu Super eficiente Então turma boa Me siga aí no meu canal Se inscreva Compartilhe Comente meus vídeos Que eu faço vídeos sobre agricultura e pecuária Com vídeos mostrando tecnologias alternativas para viver no campo E essa tecnologia de hoje foi uma tecnologia em busca de alimento né Que vai ajudar na pesca Que vai ajudar na pesca Para a gente pegar peixe Com o arpão Vamos armar de novo Dá tempo para você ver de novo né A gente armando de novo ó Então ó A flecha do arpão vai correr para cá Vai encaixar aqui ó Nesse ferrinho que está travado entre uma madeira e outra Como é que eu fiz essa brecha aqui de madeira Eu cortei com a esmerilhadeira com disco de serra Cortei aqui Essa cava para a flecha correr dentro Eu fiz com a lixa de lixar madeira E fiz o acabamento com o próprio cano do arpão Pronto ó Armar é simples ó Corre ele aqui por cima Ele sempre fica fazendo pressão para baixo Beleza Vamos a um segundo tiro Davi Luiz vai dar o segundo tiro Cuidado Davi Luiz Faça Isso vai Vem tua pontaria vai Faça pontaria garoto vai Aê garoto Valeu galera Um abraço a todos aí